Eu vi no TTS, Gente Grande 3, achei que iria lançar o filme, o CD que o cara de palha... Fala aí, mano, incêndios, muito bem-vindos nesse vídeo. Galera, no vídeo de hoje tá muito engraçado, até porque a gente tá falando sobre Gente Grande, então Gente Grande tem que tá engraçado. Gente Grande 3 fez um baita rebuliço na internet, até porque muita gente, cara, deu mó confusão no Twitter, muita gente comentando sobre, e você já vai entender porquê, cara. E quando eu fui vir, fizeram até memes disso também, e alguns memes muito engraçados, que a gente vai reagir a alguns aqui nesse vídeo, fechou? Então não se esquece, galera, de se inscrever no nosso canal, deixar seu like é muito importante, tá bom? Ajuda muito no nosso trabalho, e bora pro vídeo de hoje sem enrolação. A sequência de Gente Grande, no caso, pra Gente Grande 3, foi um dos assuntos mais comentados, né? Lá no dia 29 de agosto, né? De 2020, no próprio Twitter, tá bom? Foi um dos assuntos mais comentados, até porque muita gente esperava um anúncio de Gente Grande 3. Só que não foi isso que aconteceu, não. Muita gente foi enganada, né? Não foi anunciado, e muita gente saiu até com um... brincou, né? Com alguns memes, né? Saindo com um palhaço e tal, que já já a gente vai reagir. Mas não se passou de uma grande, vamos dizer assim, confusão. Até porque eles estavam, vamos dizer assim, divulgando, né? O novo filme que foi o Hub Halloween, acho que é assim que se fala, tá bom? Que é o novo filme do Adam Sandler, e basicamente confundiram, achando que ele ia lançar, né? Ele tava falando que ia lançar um Gente Grande 3, tava esperando o lançamento do Gente Grande 3. Só que ele falou que ia sair esse filme, e aí que deu mó confusão, e foi um engraçado. Os jovens ficaram super decepcionados, né? Com aquela situação, e relembraram, né? Aproveitaram pra relembrar alguns dos filmes, né? Passados, né? O primeiro e o segundo filme de Gente Grande, e eles ficaram decepcionados, porque eles esperavam que ia sair, ia ser um anúncio do terceiro filme. Mas não foi isso que aconteceu, né? E sobre Gente Grande, tá galera? Sobre as informações que eu tenho, sobre continuação de Gente Grande, realmente é uma incógnita hoje em dia. Porque o Adam Sandler, pelo jeito, ele quer fazer. Tá bom? Ele quer fazer um novo filme, ele quer participar de um novo filme. Entretanto, o resto do elenco, né? Tá com a agenda muito cheia. Não só o Adam Sandler, o Adam Sandler também tá com a agenda cheia, e o resto do elenco. Entretanto, fica muito difícil pra eles se juntarem pra fazer um novo filme, sabe? Pelo menos esse é o que eu vejo como o maior problema para uma continuação. E agora, galera, a gente vai ver junto alguns memes que fizeram, né? Sobre essa doideira que aconteceu lá no Twitter, tá bom? Então a gente vai reagir a alguns memes, beleza? Vamos lá. O primeiro foi esse da Ana, né? Que eu achei que era Gente Grande 3. Aí eu botou essa cara aí. Essa menina doida, velho. Normalmente todo mundo ficou assim depois que descobriu que não era, né? Tem essa outra publicação aí, né? Gente Grande 3 sem o Cameron pra mim não faz sentido, né? Que é muito triste, né? Que ele acabou morrendo e tal. Esse ator, tá bom? Pra quem não sabe. E foi realmente é muito triste, né? E isso talvez até possa influenciar também, né? A não sair uma continuação. Pra quem não assistiu o meu vídeo de uma noite no museu, eu comentei porque aconteceu algo bem semelhante a isso que aconteceu aqui em Gente Grande, tá bom? Então se você quiser dar uma passada lá pra entender, tá bom? Vou deixar aqui os cards. Vamos continuar. Eu vi no TTS. Gente Grande 3. Achei que iria lançar o filme. O CD que eu quero de palhaça. Ai, mano. Eu jurei que esse filme era Gente Grande 3, mas não é, não. Infelizmente. Mas se tem o Noah... Eu quero assistir. Ah, esse cara é o que fez lá o Springer Finks, né? Eu acho que é. Não sei, não. Eu entrando na tag de Gente Grande 3, berrando porque eu achei que era o filme novo. Palhaço. Mano, todo mundo vai ficar com medo sobre palhaço, velho. Todo mundo ficou igual palhaço mesmo. Eu entrando em Gente Grande 3, achando que era o novo filme. Mano, todo mundo vai ficar com essa de palhaço, velho. Na moral. Adam Sandner nos TTS. E eu achando que ia ter Gente Grande 3. E tinha coisa. Caraca, mano. Esse aí já é um novo nível de palhaço mesmo. Eu achando que ia ter Gente Grande 3. Lembrei que Cameron Verse não vai estar. Aí saiu. É complicado, cara. Mas então, galera. Resumindo todo esse vídeo, tá bom? Realmente houve essa confusão aí que muita gente achou que ia ter. Continuação. E realmente não aconteceu. Tá bom? Só foi pra anunciar um outro filme que ele fez. Tá? E em tese. Por tudo que tá acontecendo. Entretanto, não é descartada a continuação de Gente Grande 3. Tá bom? Até porque muita gente quer e tem muitos fãs. Por um lado é muito triste. Porque perdeu um dos atores principais. É bem triste mesmo, né? E... Mas entretanto, né? Tudo pode acontecer no mundo do cinema. Como eu sempre digo aqui no nosso canal. Fechou? Espero muito que você goste desse vídeo, galera. Esse vídeo teve intuito total de a gente esperar um pouco mais essa notícia que saiu aí no Twitter. Tá bom? Que muita gente enlouqueceu e tal. Eu queria passar isso pra vocês. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu. E foi.